Música Direto aqui da Casa Máxima, hoje o meu ilustre convidado é o designer de interiores, Gustavo Bonotto que também é cerimonialista, que é de Santiago, que tem agenda cheia Gente, vocês não tem noção Mas já estou estabelecido aqui em Porto Alegre já há mais de 10 anos, há 12 anos eu trabalho E tu atende assim essa família Casa Máxima há muitos anos, não é Gustavo? É, bastante tempo, há mais de 20 anos A Casa Máxima tem confiança cega nele, ele é responsável pelas vitrines da Casa Máxima, não é? Também Pela cara da loja, não é Gustavo? É, fazer as misturas e mostrar para os clientes e para os profissionais que existe uma gama de opções de tecidos, em tapetes, em materiais que podem ser utilizados e misturados Uma gama bastante grande E a Casa Máxima tem todas essas ferramentas para vestir a nossa casa, não é? Tem, tem muitas ferramentas E a gente tem que mostrar para vocês a Doralice, que é essa belezinha aqui, ó Que está nos fazendo companhia, não é Gustavo? Sim, está sempre junto E nós vamos falar de cores, do quanto é importante a gente ousar nas cores, não é? Exato E deixar aquele ambiente mais personalizado, não é? As pessoas têm tendência a usar poucas cores ou misturar cores As pessoas que vão para o lado da monocromia, elas podem usar de uma gama de cores Existe mesmo dentro da monocromia uma paleta de cores bastante grandes Então os tons do azul mais claro, azul mais escuro Ou se tiver com dois tons, azul e bege Ou aqui como a gente está misturando tons de cinza e rosado Que é uma tendência, apesar de eu não gostar muito de falar de tendência Mas eu acho que existem lançamentos E tu pode alçar a mão destes lançamentos para te usar ou não Tu pode criar o teu estilo próprio ou pincelar alguma coisa de tendência Então a gama de cores é bastante grande Ou para a opção de misturar várias cores Que no caso desse outro lado, são cores e texturas bastante misturadas Tu tem o xadrez, tu tem o riscado, tu tem a estampa Elas conversam muito bem entre si, não é? Exatamente, as pessoas têm que perder um pouco medo dessa mistura Mas é que eu acho, Gustavo, porque a maioria das pessoas tem medo de errar Porque elas não procuram a ajuda de um profissional que vai fazer maravilhosamente bem Essa mistura toda que vai dar certo, não é? Exato, as pessoas têm que fazer essa mistura Porque casa tem que ter essa brincadeira Tira uma notoria do ambiente Tem que ser essa coisa mais confortável Não ficar tão sisuda, tão encerrada As pessoas ficam grande parte do tempo em casa Então elas têm que aproveitar, elas têm que desfrutar E a partir do momento que a casa é mais descolada, mais solta As pessoas vão se sentir mais à vontade Dando as pessoas, quanto os convidados que as pessoas recebem em casa, né? Ficam mais soltas Não, e ele faz isso maravilhosamente bem aqui nas vitrines da casa máxima E claro, na casa dos seus clientes Mas essas vitrines são muito inspiradoras Porque a gente vê a vitrine, tu vê o quanto é possível a mistura E tu entra aqui na casa máxima, tu vê todos esses tecidos maravilhosos da pronta entrega Exatamente Tu quer carregar tudo nas costas? Exato Tem uma facilidade muito grande que tu pega a pronta entrega, mistura Tu tem várias opções pra misturar E ainda tu pode pedir alguma coisa que pode vir Então tu tem as duas formas de trabalho E o cliente tem uma gama de opções bastante grande E pra quem tem muito medo, não é, Gustavo? Eu acho muito bacana A casa máxima tem assim, ó Muitas almofadas, muitas capas de almofadas Pra quem tem medo de ousar Tu ousar na capa da almofada Começa por ali Tem uma coisa que tu pode trocar mais rápido Não, e tu troca rápido Dá essa agilidade, esse frescor na casa E dá a cara do inverno, a cara do verão Sem precisar trocar grandes mobílias Só nas almofadas e alguns detalhes, tapete, manta Tu consegue renovar a casa sem um grande investimento Por isso somos fãs número um da casa máxima Eu sei que ele também é E eu quero agradecer a tua presença aqui Eu que agradeço Viu? As vitrines são lindas de morrer A gente entra aqui e fica apaixonado Eu gosto que as pessoas vêm e conseguem ver opções E tu consegue ver na prática Na prática Eu acho que isso que é importante Não é tu entrar numa loja de tecidos Tu consegue ver o ambiente Visualizar ali na tua casa E fazer as misturas E vestir a tua casa inteira aqui Brincar sem medo É, duas casas máximas pra você Uma aqui na Benjamin Constant Que é onde nós estamos gravando E outra na Venceslau Escobar Pro pessoal da Zona Sul E aí